Capaz TV Capaz TV Capaz TV Não, 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 não. Mas você faz uma militação sobre o macrônia de fulminar e a dois disser�. Por isso que a gente vai falar um militação em catoria. E por isso que você vai falar forte é o governo e a uma catoria. A gente vai conversar com a militação. A gente vai conversar com o Brasil. Eu pesco estão aqui. Eu posso falar. Para que a militação é de uma militação, a militação de uma militação, a militação de intervalos e de 30 militações e de 40 militações. Eu estou com certeza que vamos até o final, é claro, eu estou convidado. Eu venho para o final do 8º de final, eu serei lá. Felicitação, felicitação ao nome do todo o povo bongolê. Obrigado. Obrigado por o que vocês fizeram. Obrigado. 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 Obrigado, meu irmão. Obrigado. 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 4! A campanha não está nos enjeux! Não, não é. Não, não é. Ok, almoço é agora, porque é o número 4! Bem, você vai jogar! Bem, você vai jogar! Mas ela não tem o jogo de partida! O número 4! Prazer em torno ao Lelo, eu sou fiel. D'abord, eu sou fiel de te dar como eu falei. Porque Lelo, eu acredito, que somos nos países, os países mais fortes da América. Porque Lelo joga na missão, que é a capacidade da banca. é uma grande jovem, porque nós temos o primeiro país com o score mais lourde. Hoje eu sou satisfeita, porque os jogadores estão me desesperados. Mas o espoir é sombriu. Porque nós temos o sentimento. Eu tenho certeza que minha equipe não tem nada para a terra. Não tem nada para a terra. Não tem nada para a terra. A terra é que está comendo bem, o que nem a terra. Mas o que está comendo bem? Ou não, não está comendo bem, né? Você não tem nada para a terra? Tanto não tem nada para a terra. Você não tem nada para os meus pais e eu. Porque eu não tenho nada para os meus pais e eu. Mas quando é um cagulano, eles estão aqui com um cagulano. Que é isso? Você é minha própria. Nós procuramos. Mas quem foi a terra o povo? Não, é um cagulano. Porque você não entrava mais, é dinins Eu devia ser feliz place Nas pessoas Eduardo Meu amor Tio manchina Tio manchina A prazer na terra Agora tienes ign filles É chatear, só pragnar,��fã. achsen, kullu como 16 1931. É chatear assim. É chatear assim. a me então a branca? A brecha essa Philadelphia. Ela vida de não há 4x0 de RimbodOSE Ihnen ali. Você responde a delas? Eu quero agradecer. Apenas, eu diria que foi uma cifra. Eu quero fazer parte do 59 aniversário do Poga. O 31 de setembro. Então, é um prazer. Você tem um esforço? Sim. Eu vou calcular aqui. 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 Nós estamos em demi-joua, como podemos dizer. Porque não estamos qualificados. O fato é que nós podemos ganhar. Nós tentamos ganhar 4 euros. Nós vamos qualificados com a equipe que será jogada. Então, nós temos o Kenia contra o Sénégal. Nós temos também o Namibia que devemos jogar amanhã. Nós podemos acreditar. Nós podemos acreditar. Nós temos que se selecionar os ganhos. Então, nós vamos começar a tamizar com 7 equipes. Porque são 7 equipes. Então, com 7 equipes. Então, com 7 equipes. Então, com 4 maiores perdas. Então, com 8 equipes. Então, com 8 equipes. que será jogada amanhã. Se Deus faz grácio, que será elegido por todas as 4 equipes que será selecionada amanhã. Obrigado ao nossos jogadores, agradeço à l'équipe técnica, agradeço ao Ibingé. Continua sempre a fazer o espoir. Para que você tenha um empolgador, isso são um desem um empolgador para você. Porque a maioria de vocês, 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 porque a maioria de vocês. Mas não era para nos descer, mas era para nos carnet. E a finalizando a minha vitória. Não temos espoir no nosso semestre, mas o nosso semestre é igualmente, Eu vou amarrar o mundo, eu vou amarrar o mundo. Eu vou amarrar o mundo, eu te vou amarrar. O mundo querendo convocê. Essa é a cada coisa que você quer. Mas vocês olham! Em todo caso, que o Brasil pode ser feito! Minha, pessoalmente Na praia, na Relânea, na Relânea Na Relânea, na Relânea Na Relânea Na Relânea, na Relânea Já ele vai imaginar Mas você tem o que fazer uma vida Mas você não está! Em todo caso a gente Por isso mesmo a gente que nos atras A gente que fazia a gente Então, o papai, ele responde você, mas só ensinou de me, você tem dois horas de esforço. Os que tenham ganas, todos vão se derrubar. Os que tenham ganas, todos vão se derrubar. Os que tenham ganas, todos vão se derrubar, sempre. Mas tudo o que foi, agora eu tenho certeza de que estou na eşa, Conta sua verdadeira que há seja bem conhecida-se da vida. Pessoas não são muito velas. O que você está com tudo bem, é muito velas possesivas. 4 mil dólares. Eu não sei o que você gosta. Você vai viver. Você vai viver. Quando eu sou o docte, você vai ter alguma coisa. Como eu lhe conheço, você vai jogar em uma pena. Quando eu sou o 4 mil dólares, eu não digo isso. Quando eu sou o Rébordeiro, eu disse que sim. é uma hora de irmos uma pausa. O meu pai me parça diz, o meu pai me disse, ele já fez agroupes no emprego, que o meu pai também era um bom, sem mas. Só que, porque ele não recebeu o cédro, porque ele não recebeu a grande família, ainda não recebeu o que foi, ele não fez nada de fracasso. Ele não falou porque ele queria não ter nenhuma! Ele era outro, ele disse que ele disse que ele era mais uma mulher, Depois nós estamos 2 de tuto Graham. Eu estou querendo. Eu assisti aqui para quem jogou como pegueu Eu sei o poteu, poteu que alho tálilho está em seguida Porque sofre isso grosso dia! Por toda hora, principalmente quando disseram Antioquia... Porque as vezes Magi, aos mais e logo estão escançados! Devento ske kurz aqui, beijo Montal, ao lado está fixando. Já foi como mordongos e 58 anos da semana. Não os artistas Kevin redoram somente lüzel sobre deל. Para saber isso. Para notar para desconto. na minha vida e fechou a um pouco de conversa, a um pouco mais uma grande vida, mas você vai ter um pouco de câmer, o número de câmer, o número de câmer, o número de câmer, a pessoa vai vir para dar as coisas. Então, obriga-me. Obrigado por mim. Vamos lá, todos os que vão lá. Todos os são muito, eles são muito amados, e eles são muito, Eles são muito baixo, e isso daí. No caso, eles tinham um assidão, que não há um mal de graça. Eles chegam aqui agora. Aqui no 30 de junho de novos aniversário. Há outro lado. Eu acho que esse homem é morreu. Quem tem um mal de graça com Ele tem que se passe emSociro. Somos mortos os do Cisão do mundo. Não posso dizer que nem um mal de graça. Como a gente tem um mal de graça. Fazendo a minha atualidade da vida. Só que priori, eles estavam no Brasil. Beleza, 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 beleza Beleza, beleza, beleza Aigüe da capacidade Lep给 você, siga One, da beleza Beleza, so éнее que美 de minha alpasa Beleza e a alpasa que você quer dos Eu não sei se não, não sei se não, não sei se não, não sei se não, se não, sei se não, vou te dar uma dúvida. Eu estou com a gente, eu estou com a gente Eu estou com a gente Eu estou com a gente o co menino no coloma moya bobo co com a lana gilala é barca de penamona a cio como tublé o moto liba soya des chamais ou adirem dê lepia vai o seguinte éco ha ha